E aí tropa, beleza? Meu nome é Ivan Silva, tenho 33 anos, moro aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro e eu falo um pouco da minha trajetória pra vocês, mas pera aí Agora sim Ivan Silva, conhecido nas redes sociais como Ivan Natural Sou atleta de físico turismo natural da categoria Open Bodybuilding, certo? Então, venho falar um pouco da minha trajetória pra vocês Comecei, tipo numa caristania, barra e paralela, em uma praça Nessa questão tinha virado hobby pra mim, ou seja, eu tinha um determinado horário pra tá fazendo essa caristania, barra, paralela, fricção, abdômen, enfim Qualquer coisa do tipo, né? Fiquei um ano e meio, gostei muito, então eu mesmo me dediquei Nessa questão de ter o físico muito da hora, bacana E depois eu procurei me aprofundar mais no esporte, ou seja Minha mentalidade era de competir algum dia Então, na minha primeira competição eu fui, né? Pra ser orientado, primeiro eu fui nutricionista, né? O Leonardo E depois eu procurei um treinador, um coach Ou seja, o meu primeiro treinador foi o primeiro e o único que eu quero, né? Que ainda não troquei Meu primeiro treinador foi o Felipe Lacerda Ainda trabalhou oito anos junto aí, certo? E minha primeira competição foi no ano de 2016 Na federação IFBB Tive um resultado muito bacana no meu físico E nessa competição ainda eu fiquei em quarto lugar, né? No meio da galera lá, humorizada, né? Porque não tinha muito recurso financeiro, então Não tinha do porquê fazer os usos do normal Até porque naquele tempo, né? A gente não tinha essa questão de Ah, quero ficar natural Não tinha essas opções Ou seja, o detalhe era fazer os usos E ir pra se botar, tá melhorando A questão do resultado do seu físico, né? Como eu era naquela época Eu não tinha muita informação Enfim, também tinha muito medo dessas questões Já não tinha um retorno financeiro Uma questão financeira bacana Então a gente resolveu estar competindo De forma natural Sem estar fazendo uso de qualquer algum monte, certo? Então nessa minha primeira competição Ainda fiquei em quarto lugar E depois disso eu procurei Estar trabalhando muito na minha trajetória Estar melhorando alguns pontos fracos Que hoje é ponto forte Enfim, depois disso Em 2022 Ou seja, de 2016 até 2022 Eu não tinha competido Daí eu fui competir de novo em 2022 Surgiu, né? A primeira competição Bodybuilding Natural Fitness Aqui no Brasil Que foi na cidade de São Paulo Então eu me preparei também E a minha preparação começou em dezembro De 2022 E eu fui só subir Na minha competição Em abril Em abril Aí eu competi Aí fiz um Cara, essa foi Acho que foi uma das melhores Preparação minha Muito centrada Naquilo que eu queria Nessa eu fui campeão Aqui, ó Aqui o troféuzinho Campeão Na minha categoria Open Depois eu fui concorrer Ao overall Estamos aqui Da overall Tá? Primeiro campeonato Bodybuilding Fiction Que o Brasil Foi campeão overall E aonde Eu consegui a paga Com Olimpia Natural Que foi nos Estados Unidos E em Las Vegas Essa é a minha primeira passagem Que foi em 2022 Por Olimpia Eu também Sem qualquer O curso financeiro Deus abençoou E eu consegui ir Tá? Mas é Uma outra hora Vou estar explicando Como é que foi Também Para o vídeo Não ficar muito longo Minha preparação Para o Olimpia Foi muito estressante Né? Todo mundo sabe Que atleta Tem que ficar mais Tranquilo possível E nessa Acho que foi mais Com uma experiência Né? Lá eu competi Em novembro De 2022 É que foi Uma sequência Bacana aí Da minha trajetória Mas assim Vou falar Vou falar aqui De alguns títulos Depois eu volto Para a questão Do Olimpia De alguns títulos Que eu consegui É Depois do Do overall Do natural Eu fui competir No Correia Clássica Em Santa Catarina E lá Eu fiquei Em quinto lugar Unificou todo mundo Lá E eu subi Lá no meio Da galera Fiquei em quinto lugar Tá? Eu não tô com a medalha Aqui Porque eu não achei Não encontrei Mas vou procurar Até o lugar Guardado Mas lá Eu fiquei em quinto lugar Depois de lá Do Correia Clássica Fui pra Foi pra Fortaleza Né? Onde eu competi O gol De o Champions Aqui ó Troféuzão Da Gude Champ Certo? Aí eu fiquei Em primeiro Lá na minha Categoria Totalmente Sem qualquer Uso Do tipo Que Depois que eu fui Campeão Overall Do natural Então aí Saiu da minha mente Essa questão De hoje Tá usando Qualquer tipo De homóide Beleza? Então fui lá Fui campeão Da Gude O Champ Em Fortaleza Primeiro Foi campeão E aí sim Depois Dessa competição Me preparei Pra Olimpia Então me preparei Nessa Caminhada Pra Olimpia Em 2022 Foi minha primeira Passagem Lá pra Olimpia Não cheguei Muito bem Como eu falei Pra você Muito transtorno Muito estresse Não me dediquei 100% Como eu me dediquei Pro natural Da competição Do natural E Lá na minha Primeira passagem Eu fiquei Em décimo Onde eu Conquistei A medalha Do Olimpia Natural Até aqui A medalhinha É certa Aí Na minha Segunda passagem Pro Olimpia Natural Fui lá Me preparei Bem Nessa Eu me preparei Bem E consegui Lá A medalha Aqui Do Terceiro Né Terceiro lugar Terceiro melhor Natural Olimpia Aí Do mundo Né Onde eu Também Fui lá O exame De DOP Fui lá Selecionado Assim que eu Saí do palco Eu levei Com a carta Lá E já Você já Selecionado Pra estar Fazendo Essa Questão Do exame Anti-DOP Beleza Então Uma Uma Passagem Lá De novo Lá No Olimpia Muito Bom Muito Da hora Gostei Muito Do Resultado Tá Não é Sempre O que A gente Espera Mas É Pelo Você Lembra Do Detalhe Da Sabe O que Quando Você Ganha Tipo Primeiro Segundo Ou Terceiro Enfim E Outras Outras Questões Você Surpreende Né Porque Foi Doloroso Ali Essa Trajetória Pelo Tudo Tudo Que Você Passou Para Estar Realizando Esse Sonho Então É Isso Né Estou Voltando Para o meu Canal Para Querem Me Conhecer Estou Contando Só Um Trecho Da Minha Trajetória Para Vocês Só Um Trecho Vai Ter Muito Mais Coisa Você Não Tem Noção Você Não Tem Ideia Peço Vocês Já Segue Nós Aí No Youtube Ativa O Sininho Compartilha Comenta Bastante Tá Que Eu Vou Estar Trazendo Muita Coisa Boa Para Vocês Então É Isso Ivan Silva Conhecido Como Ivan Natural Nas Redes Sociais Tomo Junto Até Próximo